dez e meia. Vamos falar sobre o ministro Gilmar Mendes que deu declarações aí que repercutiram de uma maneira extremamente negativa entre a classe política de Curitiba. Os vereadores da capital se demonstraram extremamente incomodados, irritados, pra não dizer revoltados aí com as falas do ministro sobre a capital ter o germem do fascismo e ter gerado Bolsonaro. Hoje, inclusive, tinha promessa do presidente da Câmara de Vereadores Marcelo Facnello de colocar lá pra votar, né? Pra analisar uma moção de desagravo contra o ministro Gilmar Mendes numa resposta, né? Um repúdio aí contra as falas do Gilmar Mendes. Vale dizer o seguinte, foram dois documentos que foram protocolados na Câmara Municipal de Curitiba nesse sentido. Um deles, inclusive, sugere que o Gilmar Mendes seja a persona não grata em Curitiba. E a indignação ficou muito clara, né? Entre os vereadores nos discursos que eles foram fazendo quando decidiram trazer aí à tona análise do tema. Primeira que levantou pra falar sobre o assunto foi a vereadora Indiara Barbosa, do Partido Novo, que criticou ali as declarações do ministro ao programa Roda Viva. Durante a entrevista, então, você já deve saber, o Gilmar Mendes estava lá criticando a Operação Lava Jato, falando de Sérgio Moro e acabou dando uma declaração que Curitiba gerou o germem do fascismo e também acabou gerando Bolsonaro. A vereadora de Curitiba, Indiara Barbosa, chamou o comentário dele de generalista. Vamos ouvir o que ela falou. É um absurdo fazer um comentário desse generalista em relação à cidade toda, que é uma cidade acolhedora, que é uma cidade que recebe bem as pessoas, inclusive saiu um dado recentemente que é uma das cidades que mais recebe imigrantes, refugiados, é uma das capitais do Brasil que mais recebe as pessoas. Nós, como Câmara, como vereadores dessa cidade, não podemos permitir esse tipo de comentário e é pelo contrário, né? Nós, curitibanos, temos muito orgulho de Curitiba, que foi a cidade onde começou a Operação Lava Jato. Então, continuou um discurso bastante indignado. Como foi a primeira que levou o tema para a Câmara de Vereadores, foi a tribuna discursar, em seguida o vereador Pia Petruzielo, do PP, se manifestou dizendo que concordava ali com a indignação da vereadora Indiara Barbosa, disse que a fala do ministro foi extremamente infeliz. Vamos ouvir o que ele falou. Parabéns à vereadora Indiara pela manifestação essa manhã aqui, realmente a fala do ministro não foi nada feliz para não dizer o mínimo. Bom, aí também, depois ele foi para as redes sociais, publicou lá uma mensagem dizendo que é curitibano, que repudia a fala de Gilmar Mendes e aí faz uma referência dizendo que o DNA de Curitiba é o de acolhimento, solidariedade e trabalho. Lá na Câmara de Vereadores a discussão continuou e teve mais gente se manifestando. Ao criticar as falas de Gilmar Mendes, o vereador bolsonarista Eder Borges, do PP, fez questão de exaltar o que ele chamou de República de Curitiba. Vamos ouvir. Venho saudar a República de Curitiba e repudiar as falas infelizes do ministro Gilmar Mendes sobre a nossa cidade, tão bela, tão acolhedora. Viva a República de Curitiba, aqui se cumpre a lei. Nas redes sociais, o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Marcelo Facnello, que não esteve na sessão plenária, não compareceu a sessão de trabalhos nessa terça-feira no plenário, postou lá uma mensagem bastante indignada, chamando Gilmar Mendes de irresponsável pelas falas. Quem está na live está acompanhando lá, né? A mensagem que o Marcelo Facnello postou, ele inclusive prometeu nas redes sociais que hoje iria colocar essa moção de desagravo, né? Que foi assinada por vários vereadores em discussão e disse que as declarações do ministro Gilmar Mendes não podem ser aceitas de jeito nenhum, nem propagadas sobre o risco de passar ao país uma imagem que não condiz com a realidade do povo de Curitiba. Antes de passar pra Camila, eu vou continuar esse assunto porque o prefeito de Curitiba também fez questão de responder Gilmar Mendes. Agora 10h34. Prefeito Rafael Greca, do PSD, foi mais um político que resolveu aí rebater a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nas redes sociais, quem está na live vai acompanhar aí a imagem do tweet do prefeito Rafael Greca, ele postou lá o seguinte, não confundam o bom povo curitibano e o grande nome da nossa amada Curitiba com qualquer briga política. Fecha aspas. Tá lá, portanto, Gilmar Mendes é o cidadão honorário de Curitiba desde dois mil e vinte e dois, vale lembrar, que foi uma lei municipal assinada pelo prefeito Cássio Taniguchi, na época, né? Então, quem é que sugeriu? Porque a gente sabe que cidadão honorário tem todo um trâmite que passa, inclusive, pela própria Câmara de Vereadores, ironicamente, nesse caso, né? Então, teve uma sugestão que foi dada pelo, hoje, deputado Neile Prevô, do Paraná, na época que ele era vereador. Vale dizer também que o Gilmar Mendes não era ministro do Supremo Tribunal Federal ainda, era da Advocacia Geral da União, se eu não me engano, tinha já a indicação, né? Como a gente observa agora, por exemplo, ali no caso do Zanin, né? As notícias saindo de que ele poderia ser um eventual indicado. Então, ele apresentou. Agora, tem um aspecto que chama atenção, Camila Andrade, que é o seguinte, né? Essa justificativa aí do Neile Prevô, quando ele era vereador, apresenta lá que ele tinha o Gilmar Mendes, argumentos e brilhantes conhecimentos, então, para que fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal. Só vou informar que daqui a pouco a gente traz também como é que foi a reação na Assembleia Legislativa, porque os deputados estaduais também não ficaram nada satisfeitos com o que foi falado aí por Gilmar Mendes. Camila. A gente estava até falando durante o intervalo aqui na nossa live, Rafa, sobre esse perfil que o Gilmar Mendes tem, então, dentro do Supremo Tribunal Federal. É claro que ele tem um notório conhecimento jurídico, um saber jurídico, é uma pessoa muito respeitada intelectualmente, perdão, em Brasília, mas ele é muito político, então, ele transita muito dentro, realmente, do Congresso, do próprio Palácio do Planalto. É uma pessoa que tem ali fontes confiáveis, né? Entre os jornalistas, então, que repassa informações internas do próprio tribunal. Ele é essa pessoa que circula muito bem, porém, entre ali diferentes grupos em Brasília. Tem bastante poder, inclusive, o Gilmar Mendes. E aí, a fala do Greca me chama atenção, o post dele, porque ele fala para não confundir, então, essa questão do povo curitibano, de como é a cidade, o acolhimento, as pessoas que aqui vivem, com qualquer briga política. E, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando, uma briga política. Uma briga, inclusive, jurídica, que se criou aqui no Brasil, desde a Lava Jato e, depois, a Vasa Jato. O que o Gilmar fez ali durante o programa foi criticar esses métodos que foram usados pela operação, que depois, inclusive, se desdobrou nessa Vasa Jato. Então, o que ele queria dizer ali era uma crítica, como ele justificou no Twitter, especificamente ao que se chamou, se convencionou chamar de República de Curitiba, então, aos juízes que conduziram essa operação. Era claro, uma ofensa clara ao próprio Sérgio Moro, ao Deltan Dallagnol, mas da forma como ele colocou, foi generalista. E aí, acabou atingindo e ofendendo todo o povo curitibano, toda a cidade. Por isso, então, a gente teve todas essas reações. É claro, Rafa, como a gente também já comentou aqui, o título de cidadão honorário, ele é concedido pela própria Câmara de Vereadores a pessoas que são importantes para a cidade, que fizeram algo historicamente importante para a cidade. E, a partir do momento que ela tem esse título, ela passa a ser considerada um conterrâneo. Então, um cidadão, realmente, né, honorário, mas um cidadão do município. Portanto, quando ele ofende todo o povo de Curitiba, ele se ofende também. E aí, é evidente que muitos políticos, em especial aqueles que já fazem uma oposição, que já não concordam com a vertente, com a forma de trabalho do Gilmar Mendes, possam questioná-lo e até mesmo questionar o título de cidadão honorário. Pode ir aí para o extremo, né, se tornar uma pessoa não grata aqui na cidade. Eu configuro essa fala dele nesse programa como uma fala completamente infeliz. É só pra gente detalhar a Câmara de Vereadores Analisa. Então, dois requerimentos de repúdio, né, nesse sentido de responder, aí, basicamente, dentro do que permite o regimento, as falas de Gilmar Mendes. Então, um dos requerimentos foi assinado por 19 dos 38 vereadores, já nesta terça-feira, pra que aprove, então, de fato, essa moção de desagravo à cidade de Curitiba, contra o que foi chamado pelos vereadores de grave desrespeito à cidade, desrespeito à gente, os curitibanos de nascimento ou por opção que respeitam os valores constitucionais, direitos fundamentais e liberdades democráticas. E aí tem um pedido individual, foi apresentado pelo vereador Rodrigo Reis, União Brasil, foi mais um que se manifestou também a respeito de Gilmar Mendes já na terça-feira e esse é aquele que pede o reconhecimento de Gilmar Mendes como persona não grata. Daqui a pouco a gente vai trazer também o que disse o governador do Paraná, Ratinho Júnior, os deputados estaduais e o próprio Gilmar Mendes, que depois de toda essa repercussão negativa, decidiu se manifestar nas redes sociais. Eu lembro que lá no YouTube tem a nossa enquete perguntando se Gilmar Mendes deveria ser cidadão honorário de Curitiba. E no intervalo, durante a gente, na sua transmissão da FM, a gente conversou na live, eu e a Camila Andrade, e a Camila trouxe um recorte bastante interessante, Camila, eu vou pedir pra gente estender também aos ouvintes da FM, sobre a leitura de perfil de Gilmar Mendes, porque ontem, por exemplo, depois dessa repercussão, mais uma, de uma fala controversa, polêmica, como também são as decisões muitas do Gilmar Mendes, ressurgiram vários vídeos e também várias reportagens de momentos, digamos assim, controversos da vida de Gilmar Mendes, né? As declarações, as falas, decisões jurídicas. Aquele vídeo dele, por exemplo, em que o Luiz Roberto Barroso responde, chamando ele de pessoa horrível, dizendo que é um tormento ter que conviver com ele no tribunal, né? Que ele é um grosseiro, é ofensivo, e o que ele só sabe buscar é o mau sentimento, tinha até aquela frase famosa, né? Me deixe de fora do seu mau sentimento, você não é uma pessoa horrível. Ontem ressurgiu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu vi muito essa fala. É, ele levanta, né? Ele acende essas paixões, porque é uma pessoa realmente polêmica, eu poderia dizer assim, Rafa. O Gilmar Mendes, ele é ministro desde 2002, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele já presidiu a corte, então ele já tem ali uma caminhada bastante grande dentro do Supremo Tribunal Federal e um respeito por esse conhecimento, por esse saber jurídico notório, que é um dos critérios, inclusive, para indicação, para aprovação por parte do Senado, da indicação que é feita pelo presidente, né? E ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso porque foi advogado-geral da República. Mas como a gente estava comentando ali com os nossos ouvintes da live durante o intervalo, ele é uma pessoa que tem um trânsito muito grande porque ele é político, ele transita pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem uma interlocução com pessoas, se não com o próprio presidente, próximas ao presidente, ele tem interlocução com muitos parlamentares, então é uma pessoa que se reúne, que faz reuniões realmente com os presidentes das casas, com parlamentares quando há discussões importantes, até em assuntos que em tese não precisaria ou não teria que ter essa interlocução entre os poderes, né? Que são independentes, a gente sempre lembra. E também é uma pessoa que tem esse trânsito com os próprios jornalistas, então muitas vezes quando a gente vê assuntos do Supremo Tribunal Federal circulando ali, bastidores, pelas redes sociais, nos sites, nos jornais, é justamente porque há vazamentos desses dados e o Gilmar é uma dessas pessoas que tem ali vínculos próximos com jornalistas importantes dessa cobertura e que acaba então sendo fonte para essas informações. É claro que vaza aquilo que é de interesse próprio, né? Que é de interesse da sua ala, porque como a gente fala do próprio Congresso, também dentro do Supremo Tribunal Federal existem alas diferentes, né? Os garantistas, enfim, perfis diferentes ali de interpretações sobre a legislação, sobre como deve ser o andamento do país a partir das leis, do que é definido pela nossa Constituição, a interpretação ali da letra da lei, né? Portanto, ele acabou sendo ao longo dessa carreira já no Supremo Tribunal Federal, se tornando essa pessoa com um perfil, eu não diria que reativo, mas um perfil bastante polêmico, como nesse caso que a gente bem relembrou, em que o Luiz Roberto Barroso faz ali críticas duras a ele em frente, né? Mostra essa desunião entre esses 11 ministros que muitas vezes são chamados de ilhas isoladas, né, Rafa? Até mesmo porque tem esse poder que se expandiu ao longo dos últimos anos de decisões monocráticas que são tão polêmicas. Um único ministro muitas vezes acaba tomando uma decisão que impacta toda uma nação. Então, tudo isso acaba aí criando todo esse perfil meio que mitológico em torno do Gilmar Mendes, essa pessoa aí que tinha todo esse destaque maior dentre os 11 ministros, até que, por conta dessa polarização do país e da condução de inquéritos que são ligados principalmente ao ex-presidente Bolsonaro, outros ministros se tornarem o alvo principal de críticas dentro desse, de toda essa corte, né? Mas ele é um nome que sempre chamou muita atenção e eu até lembrei que entre os jornalistas a polêmica maior é porque é o responsável, né, um dos nomes ali principais quando a gente fala da queda, da não obrigatoriedade, né, do nosso diploma que passou a não ser obrigatório então para o exercício da profissão em 2009. 10 horas e 44 minutos.